Isso é baseado no amor e também em fatos reais, biográficos, autobiográficos, jornalísticos, enfim, a mais pura ficção. Se não reconhecer nada disso, relaxa. Isso não é uma palavra cruzada. Quanto tempo leva uma formiga para atravessar uma rua? Ela come, ela transa, formigas transam. Deve fazer uns bons amigos ao longo da curta vida. Trabalha bastante, como diria a fábula. Ela não parece correr. Ela não corre. Olha só. Olha. Parece tão obstinada em sua jornada. Será que ela é Deus? Ela parece tão livre. E por que eu não levo esse tempo? Eu queria durar aqui mais um pouquinho, só mais um pouco. Pelo menos o tempo de atravessar uma. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti